A sociedade atual se debate com a questão do namoro e um dos grandes aspectos é o namoro à distância. Será que funciona? Como é que a sociedade olha para a questão do namoro à distância? Como é que se consegue manter? O que é que fazem para que o namoro à distância se mantém? Essas e outras questões vamos respondê-las com as opiniões dos nossos intervenientes. Então, vamos agora às ruas para ouvir daquilo que são as pessoas que vivem essa situação ou que pelo menos testemunharam. Qual é o teu nome, por favor? Castro Aponto Bunes é meu nome, mais conhecido ou mais chamado por Acácio. Acácio, estamos a fazer levantamento de opiniões sobre o namoro à distância. Acha que o namoro à distância funciona? Muito, muito bem. Funciona muito bem. Sou experiência viva disso aqui. Estou a caminho de quatro anos com a minha parceira, já à distância. Uma vez estou no Kwanza Norte, estou no Kwanza Norte, onde está cumprindo o calendário de formação. Boa tarde, como te chama? Boa tarde, chamo-me Valdemira. Valdemira, eu sou Juvenal. Estamos a colher opiniões sobre o namoro à distância. Tu achas que funciona? Funciona, sim. Quando os dois têm foco, têm um objetivo em comum, acho que sim, funciona. E aí são média de quatro anos. E ela vive onde? Vive cá em Malanje. Também sou de Malanje. Como já disse, apenas estou a cumprir lá o calendário de formação e depois volto. O que é que vocês fazem para manter a vossa relação firme durante esses quatro anos? A proximidade. É só. Dentro desse ciclo de proximidade, temos os encontros. Nesses encontros, muitas vezes é quem vai lá e muitas vezes é quem veio. E o que mais acontece é limitar as brigas. Porque uma vez que estamos à distância, briga, né? Estamos muito longe um do outro. Quando ficamos juntos, limitamos as brigas. Quer dizer, devemos dar mais tempo à alegria do que as brigas. E quando surge uma briga é resolver com tanta preocupação e rapidez. Nós estamos a colher opiniões. Vocês acham que o namoro à distância funciona? Não. Não. Não, não. Não, não. Não, por quê? Ah, porque, tá vendo? Eles até que podem conversar, mas não se vê, nem vão ter nenhum tipo de contato físico. E é isso. O que é que acha que não? Ah, acho que não porque quando, tipo, por exemplo, se ele for para outro sítio, cada um vai sentir. E nesse lugar que você vai estar, vai encontrar novas pessoas. E, tá vendo? E ao longo do tempo, você vai esquecer daquela outra pessoa que você estava juntas. E não funciona mesmo. É verdade. Acho que não porque vai ter infidelidade das duas partes. Sim, porque aparecem novas pessoas, novos gostos, tá vendo? E por ele estar à distância, isso não funciona. Tem mais a situação da excitação, tá vendo? Tem momentos que ela vai precisar, mas ele não vai estar disponível. É isso que acontece, então. Não funciona mesmo. Por exemplo, se os vossos namorados saírem da Angola para estudar, se forem à França e Portugal, vocês conseguem esperar numa boa ou trocam de imediato? Não. Esperar não. Eu troco até porque esperei na paragem. Não aceito esperar. Quando se está num namoro à distância, quem tem mais probabilidade de trair? O homem ou a mulher? O homem. Para mim, tanto faz. A mulher. Por quê? É pá, a mulher tem mais aquela tendência de serem conquistadas na rua, sim. Porque as mulheres são mais, quando passam, moça, moça, etc. É impossível evitar qualquer um desses que passa na rua, porque o teu namorado está à distância. Já vos conquistaram hoje? Já. Então, por que achas que é o homem? Porque eles, qualquer uma que eles encontram na rua, tem vezes que eles sempre prestam mais atenção nesses que estão na rua e aí pretendem trair. Qual é o conselho que gostariam de deixar para aqueles que namoram à distância? Pode passar. Por mim, que mantenham só uma amizade, mas que isso não funciona, porque até ao longo do tempo ela vai perder aquele sentimento que tem um pelo outro. É o namorado à distância. Qual é o conselho que eles querem me dar? É pá. Para mim não iria assistir namorado à distância, nem porque... Olha, uma coisa muito bárbara de acontecer, namorado à distância. Assim, por exemplo, vão se dar beijo pelo ecrã ou... É algo do gênero. Não funciona. Não funciona. Qual é o conselho que gostaria de dar àqueles casais que têm um namorado à distância, mas infelizmente um vai traindo o outro? Sejam leais e fiéis. E acima de tudo, tenham caráter e responsabilidade. Porque quando você tem caráter e responsabilidade, consegue-se guardar o amor, o coração e ser comprometidamente forte e grande a essa pessoa que está longe da outra pessoa. Então, o que eu deixo aos outros casais é que sejam leais e responsáveis. Boa tarde, como te chama? Boa tarde. Sou o Nelson. Nelson. Olha, nós estamos a fazer a recolha de opiniões. Queremos saber se o namoro à distância funciona ou não. Eu penso que... Posso dizer que sim, também posso dizer que não. E vou sustentar aquilo que são os meus argumentos. Digo que sim, quando realmente você se depara com alguém sério. Alguém sério. Eu digo sério, na verdade, que eu sou homem, falando por uma mulher. Desde que essa pessoa seja séria e tenha compromissos verdadeiros, isto funciona. Mas vivemos numa sociedade onde mesmo o namoro por aproximações já tem sido muito difícil. Onde as pessoas não são verdadeiras, as pessoas falam uma coisa e acabam fazendo outra coisa. Então, fica muito difícil. A gente tem tanta credibilidade de que o namoro à distância funciona. Eu penso que até pode funcionar, mas com mentiras. No verdadeiro sentido mesmo da palavra, não funciona. Nós sabemos que nos namoro à distância, há sempre tendência de um trair. No teu entender, quem é mais propenso a trair? Olha, eu não posso dizer nem que o homem, nem que a mulher. Isso é muito relativo. Depende sempre da situação. E da pessoa também. A situação em que a mulher é que trai, outras em que o homem é que trai também. Alguém acabou de nos dizer que a mulher é capaz de trair até por mais simples unhas ou um simples postiço? Depende do tipo de mulher. Porque as mulheres, do mesmo jeito como os homens não são iguais, de igual modo as mulheres também não são. Então, depende muito do tipo de mulher. O que aconselho você deixaria àqueles que namoram à distância? Que saibam preservar mesmo e que tenham paciência acima de tudo. Porque se estão namorando à distância, claramente que têm um objetivo. E que mantenham um foco em dia, para que possam alcançar o seu objetivo. E esse é o conselho que tenho para dar. Para aqueles que não conseguem segurar a namora à distância e acabam por trair? Olha, eu sou de opinião que devemos fazer sempre aquilo que nos deixa confortáveis. Se não conseguimos namorar à distância, claramente que procuraremos ou devemos procurar alguém que esteja presente na nossa vida constantemente. Então, sou dessa opinião. Quando as pessoas estão num namoro à distância, há mais desconfiança por parte do homem ou da mulher? Vice-versa. Isso depende muito da forma como os dois conseguiram encarar-se. Se a mulher tiver muita afeição com o homem, acaba tendo mais desconfiança de que está a ser traída. Mesmo sem conhecendo pessoalmente o parceiro. Mas agora, se for o contrário. Se o homem achar que a mulher é tão bonita assim. E que nunca teve a oportunidade de ter uma pessoa assim, bonita ao lado. Então, ele desconfia de tudo e de todos. Quer dizer, até mesmo do vento, ele desconfia. E eu penso que a desconfiança também varia de quem entregou-se mais dentro desse relacionamento. Paulo, o namoro à distância funciona? Funciona, sim, funciona. Por que achas que funciona? Sim, até porque acho que até o momento estou num relacionamento à distância. E acho que esse é o motivo que me faz acreditar que funciona. A vossa distância, mais ou menos, é quantos quilômetros? Muito quilômetro. Ou se estou aqui em Malães, a pessoa se encontra em Luanda. Já estão juntos há quanto tempo? Dois anos. Há dois anos. Você acha que está tudo legal? Que não há problema nem da tua parte, nem da parte dele? E, graças a Deus, creio que está tudo bem até agora. Tem certeza? Tenho, tenho certeza. O que é que você aconselha àqueles casais que namoram à distância, mas que estão sempre metidos em problemas? Ou por parte da infidelidade da mulher ou do homem? Como é que eu tinha que dizer? E acho que para a gente poder ter um relacionamento saudável, então deve haver confiança entre os dois. Então acredito que se os dois tiverem confiança e ainda mais houver amor entre os dois, então acho que o relacionamento à distância pode dar tudo certo. Então digo eu que talvez as pessoas que têm relacionamento à distância, o que tem que entrar primeiramente dentro do relacionamento, primeiramente confiança e amor aos dois. Eu acho que o relacionamento aí vai dando tudo certo. Amanhã será o Réveillon, onde e com quem vai passar? Vou passar na igreja, vou estar na igreja. Ok, boa. Muito obrigado, então. Tchau, tchau.